Galera, hoje eu tô aqui em cima dessa laje pra mostrar pra vocês como eu vou fazer uma impermeabilização dessa superfície porque aqui embaixo tem um cômodo que tá cheio de infiltração, umidade e mofo. Então vem comigo que eu vou te mostrar todos os passos. Depois de ter feito uma limpeza geral na superfície, você vai começar com a aplicação do primeiro produto que é a Smart Resina. A Smart Resina é um produto 5 em 1, então ela tem 5 características diferentes como primer, como selador, como impermeabilizante, verniz e membrana de cura. Mas hoje o objetivo vai ser utilizar como primer. É um produto que você passa na superfície e você percebe que ela vai ficando esbranquiçada. Só que é um produto que não altera a cor do substrato. Então com 2 horas de tempo, que é o período de secagem pra poder passar outra demão, você vai ver que a superfície vai continuar do jeito que ela estava. Só que agora ela vai estar com uma camada de proteção. Estou de volta aqui no dia seguinte, depois de ter aplicado duas camadas de Smart Resina. Olha só! E o produto que eu vou utilizar pra impermeabilizar essa laje é o Elastement Cimento Elástico da Dry Leves. Esse é um produto bicomponente. Olha só como ele é aqui por dentro. Ele vem com esse componente aqui, que é o componente líquido. Também vem com um potinho medidor, que dá exatamente na quantidade aqui do líquido. Então ele vem todo em saquinho assim, porque depois que você mistura um produto bicomponente, você precisa utilizar na hora. E aqui na parte de dentro tem o outro componente, que é o componente em pó, que também vem separado e todo embalado. Muito bacana! O rendimento desse produto é muito bom. É de 1 kg a cada metro quadrado, já aplicando as duas demãos. Então esse pote aqui, que tem 20 kg, vai render 20 m² já com as duas demãos. Lembrando que é sempre importante aplicar as duas demãos, que é pra ter certeza que houve ali a impermeabilização. Eu peguei esse outro balde aqui, que é pra começar a fazer a mistura. Então como eu falei, esse daqui é um produto que já vem na proporção certa. Eu vou começar colocando aqui o componente líquido, tá? Ó. E agora eu vou adicionar um medidor desse daqui, do componente em pó. Então agora que a mistura já ficou bem homogênea, olha só. Então o produto já está pronto. Vocês lembram que eu falei que antes de fazer a impermeabilização da laje, é preciso fazer a correção das trincas e fissuras. Pra fazer essa correção, você vai utilizar o mesmo produto. Só que aqui você vai utilizar também a manta, tá? Essa manta, ela vai criar aqui uma barreira, que é justamente pra impedir com que a água se acumule. Aqui vai ter uma regrinha bem simples, de úmido sobre úmido, tá? Isso quer dizer o quê? Você vai aplicar uma camada do produto, que é o mesmo que você vai aplicar na laje. Lembrando que esse produto, como ele é bicomponente, ele tem um tempo de secagem de aproximadamente 30 minutos. Então é bom que você faça esse serviço aos poucos. E aí você vai aplicar aqui na superfície, e vai cortar uma parte aqui da manta, de acordo com o tamanho aí da rachadura ou da fissura. Com o produto ainda úmido, você vem aqui com a manta, e você vai colocar e espalhar essa manta aqui por cima do produto ainda úmido. Aí você pode pegar até o próprio pincel pra tirar o ar. Continua a teoria de úmido sobre úmido. Você vai pegar mais um pouquinho do produto, e você vai fazer a impermeabilização e a vedação, passando o produto por cima da manta. Vou continuar aqui com a aplicação. Além de ter feito o reparo, ali naquela parte de trás da laje, eu também vou fazer o reparo nessa outra parte, que é onde acumula água aqui no piso, e essa água, ela tá dando infiltração também lá pra baixo. Depois que você tiver feito todos os reparos, aí você vai começar a fazer o recorte, tipo o recorte de pintura, que é aplicar primeiro em todos os cantinhos, em todas as esquinas, pra depois você começar com o processo de aplicar no restante da superfície. Eu vou fazer a mesma sequência que eu fiz ontem. Primeiro fazer o recorte em todos os cantos, pra depois passar no restante da laje. Só que agora, o produto que vai ser passado, ele já não vai passar no mesmo sentido. Por exemplo, eu fiz tudo na vertical. Agora, eu vou fazer a aplicação no sentido cruzado, que é pra realmente ter certeza de que houve impermeabilização em cada pedacinho dessa laje. E antes de terminar de fazer a aplicação aqui nessa laje, já queria falar sobre alguns pontos importantes com vocês. O primeiro ponto é o rendimento nessa segunda demão, que o produto rende mais do que a primeira. Então, vocês irão perceber isso na hora que vocês forem fazer a aplicação. O segundo ponto é que podem surgir algumas perguntas, como por exemplo, posso pintar a superfície depois que aplicar o impermeabilizante? Pode, porque esse produto aceita pintura, assim como aceita revertimento também. Então, se você vai fazer em uma laje, em que essa laje vai ser utilizada pra alguma coisa, e você quer colocar um piso, pode também colocar o piso por cima do impermeabilizante. Outro ponto importante também, é que você pode impermeabilizar reservatório de água, porque esse é um produto que não é tóxico. Então, você pode impermeabilizar tanto piscinas, quanto reservatórios, que funciona super bem. E por último, queria lembrá-los que tem outras cores disponíveis no site Escuto Veio, e eu vou deixar um cupom de desconto bem legal aqui pra vocês, garantirem qualquer produto do site, com esse desconto que eu vou deixar aqui na descrição. O período de secagem total desse produto é de 72 horas, então eu vou terminar de fazer a aplicação aqui na superfície. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, deixa seu like se você gostou, porque isso fortalece muito o canal, e verifica se você tá inscrito, e ativa o sininho pra não perder a próxima notificação. Um beijo, fiquem com Deus, e continue curtindo aí até a finalização desse trabalho. E ativa o sininho pra não perder a próxima notificação. E ativa o sininho pra não perder a próxima notificação. E ativa o sininho pra não perder a próxima notificação. E ativa o sininho pra não perder a próxima notificação. E ativa o sininho pra não perder a próxima notificação. E ativa o sininho pra não perder a próxima notificação. E ativa o sininho pra não perder a próxima notificação. E ativa o sininho pra não perder a próxima notificação.